Para trás o Futebol Clube do Porto já deixou a vitória de Guimarães e agora é hora de começar a jogar as meias-finais dos playoffs, onde vai encontrar Ovarense, que tem sido a equipa que mais tem incomodado os dragões esta temporada. Em seis jogos entre as duas equipas, a formação de Ovar leva quatro vitórias, uma no troféu António Pratas, duas na Liga e outra na meia-final da Taça de Portugal. Registo que, na opinião de João Galina, torna a Ovarense uma equipa confiante para estas meias-finais, mas avisa que o Futebol Clube do Porto está preparado para o desafio. Vão basear-se nas vitórias que obtiveram na Taça de Portugal e na casa deles, mas nós também temos o nosso fator casa, esperamos uma casa muito bem composta, que o apoio dos adeptos vai ser bastante importante na construção da vitória. Vencer em Ovarense tem sido uma missão impossível para o Futebol Clube do Porto. Em três visitas, três derrotas. Mas a verdade é que, ao contrário, a história tem sido a mesma. Ovarense veio ao Dragão Caixa duas vezes e também saiu sempre derrotado. E é assim que Galina quer que continue. É necessário o Futebol Clube do Porto saber aproveitar o fator casa e começar a decidir a eliminatória já esta sexta-feira, no primeiro jogo. É o jogo que temos que pensar, é o mais importante e começar um 0 é bastante diferente de começar a 0-1. Começar com uma vitória é bem diferente e, quem sabe, decisivo. Por isso, esta sexta-feira, às 21h, o Futebol Clube do Porto vai tentar iniciar da melhor forma as meias-finais do play-off frente à Ovarense. Jogo que vai poder acompanhar em direto no Porto Canal. Jogo que vai poder acompanhar em direto no Porto Canal.